Problema em uma composição interrompe o serviço de trens, de novo, na estação de Belfor Roxo e provoca transtorno aos passageiros. O passageiro de trem, o usuário de trem, sofre mais do que... O que eu vou te contar? Fica parecendo sardinha em lata e quando sai do trem parece tomate em fundo de cachote. Amassado, meu irmão. É brincadeira isso, hein? Porra, que isso? João Pedro Marrocas, me conta. A segurança teve que ser reforçada em frente à estação. Para evitar um quebra-quebra, policiais militares do 39º Batalhão foram acionados para conter os mais exaltados. A confusão começou por volta das seis e meia da manhã, quando uma composição teve problemas mecânicos e parou pouco antes de chegar na estação, interrompendo a circulação de trens por cerca de uma hora. Os passageiros ficaram revoltados e houve tumulto. Os trens voltaram a circular, mas pelo jeito, a principal reclamação dos passageiros está longe de ser resolvida. Muito atraso, tem muito atraso. Nunca sai na hora certa. É sempre uma bagunça, mano. Aqui, direto. Eu vou hoje e não vou descontar o fim do mundo. Sempre, sempre atrasado. É, o jeito é ligar para o chefe e avisar que não vai chegar na hora. Sempre tem que ter a compreensão do chefe, senão... Pois é, chega atrasado. Aí fica depois da hora, porque a gente tem hora de pagar no emprego. Aí chega lá o patrão, ah, eu sei o quê, chegou atrasado. Mas depende da condição, né? E sempre o patrão não compreende, né? Não, às vezes tem uns que nem compreendem, né? Conforme a minha, não compreende. Fala que eu chego atrasado, sempre atrasada, reclamo, vamos fazer o quê? Indignada, Maria Lúcia, que trabalha no centro, desistiu de esperar. E decidiu tentar outro meio de transporte. A gente não tem como mais... Pô, é difícil, é difícil se trabalhar assim. É só chegar atrasada, é só chegar atrasada no serviço. Tem como.